Vê se fala sério Não invente brincadeiras com meu coração Chega de histórias e fica fazendo hora Não me deixe na mão Tô a fim de ter um compromisso E você só a fim de curtição Enquanto você tá no meio da galera Eu tô na solidão Quando eu digo que te amo Você diz pra eu sair dessa Quer ficar comigo e só ficar Não me interessa Quero tanto te amar E desvendar os seus segredos Pare de ficar brincando Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Deixa de pisar na fora A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira tem hora Quando eu digo que te amo Você diz pra eu sair dessa Quer ficar comigo e só ficar Não me interessa Não me interessa Na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira tem hora A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Deixa de pisar na fora A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira tem hora Eu ando largado na rua Faz uma semana Minha vida jogada na lama E o pivô disso tudo é você Procuro a saída Dá uma luz que ilumine os meus passos Com o peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos e águas passadas Ai meu amor, encho a cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez Tô jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono Um perfeito e total abandono Sem saída pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Meus olhos derramam momentos e águas passadas Ai meu amor, encho a cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez Tô jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono Num perfeito e total abandono Sem saída pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Tenho medo Amém.